Música Tudo bem? O dia das mães é amanhã e como eu sou exagerada, estou começando a comemoração hoje e vou mostrar tudo para vocês. Começar com essa florzinha para a minha mãe que ela ama flores e depois a gente vai jantar fora no café colonial que eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos pegar para ela? Só falta ela não estar em casa. Bom dia! Muito obrigada! Estamos chegando no café. O café colonial é bem tradicional aqui. Boa noite! Aqui em Porto Alegre, mais na Serra. Falei me acompanhando. Tem vinhos, tem insurros, cafés, um monte de coisa. Depois eu vou mostrar a mesa para vocês. E a mamãe está já no suquinho de uva. O pai já está ali também comendo. Alexandre. Então aqui na mesa vem vários bolos. Salgadinhos, tem carnes. Depois tem um buffet de doces que está lá atrás. Ali. Para o meu pai. E ainda vem mais algumas comidinhas aí. Trápios quentes que elas vão trazendo na mesa. Ou seja, a gente come muito e passa mal depois. Minha mãe que nem uma criança olhando as portas. A gente fica criança, né? Sim. Baixinha, está subindo a ponta dos pés. Bastinas. Muita coisa boa. Vamos, mãe. Hora de atacar. Então, já comemos bastante. Agora estamos indo para casa e descansar. Falecinha cheia. Porque amanhã tem mais. Beijos. Bom dia. Essa é a minha mamãezinha. Hoje é o dia das mães. Feliz dia das mães. Muito obrigada. Muito, muito. E como a minha mamãezinha já sabe quais são os presentes dela, eu estou fazendo uma pequena sacanagem. Ela vai ter que procurar os presentes dela pela sala. Olha como sou boazinha. É só pela sala. Tem seis pacotinhos. Seis? Seis pacotinhos. Então, pode... Grande mãe. Pode começar a procura. Vamos se divertir que nem elas se divertem na Páscoa, quando a gente fica procurando os presentes. Nessa sala? Nessa sala. Ó. Ó. Começou a achar. Depois tu abre. Procura todos. Não, eu vou, eu quero achar todos. Olá. Ó. Senta-se para a vovó? Não, é para a mamãe. Para a mamãe? Vamos lá. Um, tem mais cinco. É muito óbvio, né? Nas duas gavetas não ia ter graça. Não ia ser, né? Não. Também podia. Ó. Ó. Dois. Gente, isso é muito divertido. Por isso que as mães fazem isso com a gente na Páscoa. É muito legal. Dois. Até o Mancha está acompanhando ali, ó. Ajuda a avó, Mancha. Ajuda a avó. Ó. Pronto para o inverno. Enquanto isso a gente vai ver, Nanita. Mais quatro. Ela está abrindo e olhando nos outros lugares. Esses três ela já sabia que ela ia ganhar. Mas não era cada pé, né? Não. Esses três ela já sabia. Só que os outros três ela não sabia que ela ia ganhar. Olha o charme da vovó aqui, ó. Olha o da mamãe. Tênis amarelinho. Olha o charme da mamãe. Eu sentei lá. Ah, achou. E aí, tu olhou tudo ali. Eu disse, nossa, o mais fácil ela não viu. É uma setelagem eu erguei direto, né? Olha. É isso, né? Tá curioso saber o que que é isso. Sim. Mancha fica ali olhando tudo. Nego. Mancha. Boa. Boa, boa. Eu não sei, mas a palheta de cores tá tudo meio igual. Dá pra fazer até conjuntinho, mãe. Fazer conjuntinho. A preta dá pra fazer com cheiro de mim. E a flor? Não, a flor não conta. A flor foi ontem. Vou ter mais dois. Ué? Ai, olha a unha, gente. Que horror. Vou fazer depois. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Mais dois. Caminha do mancha. Gente, isso é muito legal. Tô adorando isso. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. A gente tá pegando fogo. Aí dá pra procurar fogo? Aham. Ah, que aquela meia é legão. Dá pra ficar com as carnes. Não, preço não. Boa, essa aqui é bem preço. Muito interessante. É uma meia, fio 120 da Marisa e ela tem pelinho por dentro, é muito quentinha. Muito bom. Aqui tá muito frio. Nem comecei o inverno aqui já tá super frio, então imagina no inverno mesmo. Ai, meu Deus, vai pisar no cachorro. É uma bomba? Faço tic-tac? Não, não faço tic-tac. Meinhas que eu comprei errado no outro dia. Muito bom, muito bom. Nem mereço tanto assim. Ah, merece sim. Viu, tá com a mão na frente. Então é isso, mãe. Esses são os teus presentes. Muito obrigada, minha filha. Muito obrigada. Eu te amo, mãe. Eu também. Bom, depois a gente ainda vai almoçar. Quem curte é tarde. Quem sabe mais que eu potei as doces. Hum, boa. Feliz dia das mães pra todas as mamães que estão assistindo. Esse vídeo veio um pouquinho atrasado, mas mesmo assim, feliz dia das mães. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Mua. Mua. Mua.